Deus falou com você pelos teus sonhos, vamos levar o Senhor, canta alegremente ao mistério que não deste a luz, exalta com alegria o seu canto e exclama, tu que não tivesse dores de parto porque mais são os filhos da mulher solidária, solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor amarga o espaço da tua tenda, hein, da Deus, olha, tem gente aqui que vai ter que atuar a tenda, hein amarga o espaço da tua tenda, estenda o tombo da sua migração e não o impeças, alonga as tuas cordas vive bem as tuas estacas, porque transbordará para a direita e para a esquerda, a tua posteridade possuirá as nações e fará que esse povo em as cidades assoadas, não temas porque não serás envergonhada não te envergonhes porque não sofrerás humilhação, pois te esquecerá da vergonha da tua mocidade e não mais se lembrará do opróprio da tua viúvez, porque o teu Criador é o teu marido o Senhor dos Exércitos é o seu nome e o Santo de Israel o seu Redentor ele é chamado o Deus de toda a terra, porque o Senhor te chamou como mulher desamparada e de espírito abatido, como a mulher da mocidade que fora repudiada, diz o teu Deus por pé e o momento te deixei, mas não com grandes misericórdias, torná-lo e escoltar acolhente aleluia quem quer nessa palavra, levanta a tua mão e dá glória a Deus, aleluia estou me arrepiando aqui, vai dando glória, vai dando glória, aleluia eita Deus livre e poderoso, aleluia, pode sentar em mãos louvado seja o nome do Senhor o título, irmãos, já diz sobre o futuro do glorioso dia em Sião quem quer ir passeando, quem quer ir? poucos querem ir, né? mas eu quero ir em nome de Jesus não importa se é com a cabeça, se é com o pé só, com as pernas, não importa mas eu vou em nome de Jesus eu também quero que você esteja lá o próprio Deus está dizendo aqui para o povo que estavam desolados estavam humilhados estavam acabados estavam se sentindo destruídos como nos nossos dias atuais nesse século XXI, irmãos o que mais nós ouvimos é a palavra estou desanimada estou abatida eu não aguento mais essas três palavras que nós mais ouvimos e naquela época também não era diferente este povo estava isolado estava desesperado estava desamparado estava desviado da presença do Senhor já não sentia mais nada já não recebia mais nada estava como pobres até mesmo, irmãos, desolados e destruídos diz a palavra e não pensa só numa casa pessoas que faltam pão pessoas que estão faltando a paz está faltando a alegria está faltando a paz está faltando a união está faltando, irmãos até mesmo alegria alegria e paz e saúde dentro de uma casa só aqui, irmão era num país quase todo estava passando esse povo por desolação estava esse povo sentindo-se destruído mas Deus deu uma ordem a Isaías como o Espírito Santo está me dando uma ordem aqui para a igreja levanta-te cante alegremente porque o teu sonho vai ser realizado em nome de Jesus aleluia amém Isaías vai até aquele povo e diga para ele se alegrar como é difícil, não é irmão? chegar perto de uma pessoa que está revoltada triste e diz ai, irmão Deus falou, falou, falou e nada aconteceu irmão, cuidado vocês tomem muito cuidado irmãos para vocês não difamar contra o Espírito Santo de Deus porque se o Espírito Santo de Deus o João proveta para falar com você e você desacreditar cuidado porque é melhor irmãos que você não soubesse quem é o Espírito Santo do que você saber quem é o Espírito Santo e para chamar contra ele teve muitas pessoas aqui que não acreditaram irmão na profecia de Isaías porque já estavam destruídos as tendas deles foram queimadas a fogo irmão eu fico imaginando nós passando essas provas muitas pessoas querem desistir imagina esse povo aqui, irmão as tendas foram destruídas a família foram destruídas tudo foi destruído naquela cidade mas olha Deus disse para Isaías vai lá Isaías e fala para esse povo que eles não serão mais estéreo estéreo é uma coisa que não nasce não tem jeito irmão é como uma mulher estéreo que não pode ter filho assim vai ser nessa noite vai nascer assim está de estéreo o Senhor vai fazer por tívida a obra ele alegra o estéreo você que pensa que não tem nada para acontecer de novo levanta canta alegremente é como muitas das vezes chega alguém para falar isso conosco o Senhor usou uma irmãzinha muito humilde em Alagoas ela disse olha missionária eu não conheço o teu pastor mas Deus vai levantar ele daquela cadeira irmã Alagoas são três horas e três dias de viagem de ônibus eu não esperava estar no meio daquele povo aquela irmã só me conheceu naquele dia ela disse assim diga para aquele homem que Deus vai levantar ele daquela cadeira porque é só o tempo que ele está sentado naquela cadeira aleluia irmão já não crê mais irmão mas eu creio eu sei quem falou comigo você sabe quem está falando com você aqui hoje ou chegar lá fora você vai esquecer o que Deus falou contigo aqui porque irmãs tem pessoas que acreditam mais no que o médico fala hoje eu fiquei intimidada hoje Deus tapa numa irmã vão trazer ter irmã falei para com isso pelo amor de Deus mas o médico falou o que Deus falou com você o que Deus falou com você mulher Deus falou que vai me curar se eu crer ele vai me curar o médico disse que eu vou morrer falei quem vai vencer o médico ou aquele que falou com você o maior dos maiorais escute olha o que Isaías foi falar para aquele povo Isaías chegou lá e viu tudo destruído olha só irmãos isso é acreditar no poder de Deus ou Isaías fala para aquele povo aí ele chegou lá cante ao lacrimente ao estéreo que não desce a luz exalto com alegria canta e exclama tu és tu que não tivesse dores de par porque mais são os filhos da mulher solidária do que os filhos da casada diz o Senhor uma mulher estéreo ela fica como ela fica deprimida ela fica sem motivação nenhuma porque ela quer gerar um filho então ela se sente como terra seca como aquela mulher ali irmãos em Alagoas naquele sertão naquele outro é o olho d'água das flores o Senhor me revelava que era uma obra de bruxaria feita por bichos os bichos comiam ela por dentro irmãos os bichos comiam ela por dentro e ela ela esvaiou de sangue e borragia aí mandaram ela para Maceió mandaram ela para um campo para o outro e nada descobrir porque não dá irmão Alagoas não dá em exame nenhum e o Espírito Santo estava me revelando que ele jogaria queimaria todos aqueles demônios porque eram demônios dentro daquela jovem ela já não tinha mais e não tinha ânimo para fazer mais nada se ela comesse chupasse uma barra ativava sabe aqueles bichos começavam a comer ela por dentro mas um dia que Deus põe a mão na barriga dela e profetiza para ela que além de repreender esses bichos eu vou dar um filho para ela oi irmão que duro é duro irmãos você vê a mulher ali a família toda desolada as duas filhas o marido irmão estava desolado ele não sabia mais o que fazer por ela ela não tinha animais para limpar mas para fazer mais nada mas naquele dia como Deus está falando aqui nessa noite alegra-te ao estéreo porque nessa terra seca vai sair um fruto se você crer pode mãos uma mulher estéreo gerar filho pode mãos esse Deus tudo pode fazer por você se você crer se você crer aqui dentro e crer afora Deus vai fazer esse fruto nascer esse sonho que disseram olha irmãos quando foi Deus me prometeu uma carta de motorista algumas pessoas conhecidas meu dizem assim você vai dirigir é bom Deus me prometeu ele me deu a carta primeiro pode pode Deus dar a carta primeiro antes do carro pode mãos ele é poderoso ele pode tudo se ele falou está falado ele assina embaixo se ele está falando com você se ele já falou com você que vai acontecer a milagre vai acontecer não tem como revogar a palavra de Deus não tem como não tem ninguém que pode revogar irmãos e naquele dia irmãos 20 anos atrás eu pedi um carro ao Senhor e Deus falou aqui no andar e Deus ia usar o que para me dar a carta eu não quero nem saber Senhor quem vai me dar mas só sei que eu creio e muitas pessoas com a sua idade irmãos eu peguei um instrutor que só dormia no carro do meu lado olha só o quanto Deus fala irmão ele assina embaixo falei Senhor da Glória é do meu que vai me ensinar eu cheguei na aula de escola e pedi para a moça falei moça eu acho que ele tem que estar com um problema rapaz depois eu fui sabendo que a esposa dergorelei ele ficava a noite toda acordada quando chegava tarde estava com sono depois que eu fui saber o que estava acontecendo isso é uma benção mas ele não isso tudo é poder de Deus aí mandava o outro que só ficava no celular quando eu ia era moça como é que eu estou primeiro aqui falei Jesus é o Senhor o Senhor e eu ele me prometeu não foi instrutor não foi parente não foi família foi o meu Deus que me deu a carta e me ensinou dirigir aleluia estou aprendendo alguma coisa ainda algumas manhas estou aprendendo já tem tempo a sorocada sozinha graças a Deus fui bater no papo com Jesus cheguei lá aleluia fui bater no papo com Jesus na volta e cheguei aqui aleluia para a glória do Senhor e não converse com Deus quando Deus prometeu alguma coisa para você não deixa ninguém falar o contrário começa a conversar com o Senhor olha Senhor eu creio que tu prometeu tu vai cumprir aleluia então são coisas experiências que nós pregamos e vivemos irmãos nós temos que viver o que pregamos que eu já pensou eu chegar aqui olha irmãos Deus me prometeu a carta mas não entrou na minha cachorra mas se Deus te prometeu não deixa ninguém dizer o contrário pode ser o maior profeta profeta da direita profeta da esquerda falar que Deus não vai te dar você vai repreender porque o que Deus falou ninguém revoga a paz e ele pediu e ele pediu para Isaías aquele povo está tudo destruído todos as tendas queimadas as casas isoladas e o Senhor falou Isaías fala para esse povo essa tenda pequena que pegou fogo eu vou dar uma maior amém irmã só o irmão Marlin que confirmou amém fala para esse povo sabe aquela tendinha que tinha lá que faz cor pequenininha fala para eles que eu vou estender a tenda eu vou dar uma maior porque tem pessoas que choram irmão pela perda até do cachorrinho chora chora pela perda tem até medo que abre um copo chora quebra uma perda alguma coisa chora não chora irmão porque se perder esse ano Deus vai te dar o melhor aleluia ele vai te dar o melhor irmãos e esse povo aqui ficou desesperado e Isaías foi lá e prometeu misericórdia Deus está entrando com misericórdia aqui nessa noite o que você perdeu que Satanás tomou se alguém diz que você não vai conseguir olha o que o Senhor está dizendo aqui amplia tua tenda vai ampliando a tua tenda aleluia vai aumentando a tua tenda aumenta a tua fé do tamanho do irmão de moçada porque vai acontecer esse milagre que Deus só te prometeu aqui hoje aquele povo estava desamparado e envergonhado irmão a pessoa o crente desempregado desempregado dois anos e sacola entrando sacola entrando mas está desempregado desamparado eita os filhos se vestem bem olha como que ela olha como que ela anda perfumado sai de casa mas não está desempregado isso é na ótica humana mas na nossa ótica espiritual Deus prepara banquete aonde não tem Deus vai tocar em alguém para te abençoar não te preocupe não chora não fica desesperado porque esse povo estava também desesperado estava sentindo envergonhados e tem outra minha igreja vai orando por nós aí porque lá em Alagoas também essa mesma irmã pequenininha menor que eu disse olha mulher tu vai passar um vento lá no teu ministério vou querer envergonhar vocês lá mas envergonhado e confundido ficará o teu adversário depois que passar este vento a glória do Senhor vai cair sobre aquele lugar a glória do Senhor vai cair sobre a tua casa a glória do Senhor vai cair sobre os teus a glória do Senhor vai cair sobre a tua vida espiritual sobre a tua família a glória de Deus vai cair sobre você não sou eu que estou dizendo mas Espírito Santo irmão quando ela falou isso me deu uma vontade de pular que as irmãs dizem que eu pulava mais de um metro irmãos me deu uma vontade de glorificar se você está com essa vontade vai já ensaiando aí irmãos porque vai acontecer malice Deus vai entrar naquela casa preste atenção Deus vai entrar na casa da tua filha e a glória do Senhor vai manifestar lá não peça misericórdia porque o Senhor sabe trabalhar aleluia ó Isaías fala pra esse povo aí que eles não vão ficar mais desamparados nem envergonhados chama aquela pessoa desolada triste abatida você vai todo dia na igreja você faz campanha pra isso campanha pra aquilo ele vai dirigir ele vai me visitar e faz e nada acontece engano de satanás porque é o melhor Deus está preparando pra mim e pra você se prepare crente se prepare crente porque é melhor Deus está preparando pra mim e pra você aleluia ele que também não estou inventando não quem tiver a Bíblia aberta aí leia Deus está revelando aqui ó porque transbordarás tanto na direita como na esquerda mas eu quero dizer uma coisa pelo Espírito Santo pra igreja como Deus disse para uma família hoje não espere Deus não vai dar carro do ano Deus não vai dar casas em casas próprias Deus não vai dar aquilo que você está precisando para o nosso inimigo ser envergonhado vergonha tu não vai passar hominação tu não vai ter mais aleluia porque Deus está cuidando de você aqui nessa noite seja fiel com ele irmão seja fiel com o Senhor seja fiel com os seus líderes seja fiel com o teu esposo seja fiel com a tua esposa seja fiel com o teu filho seja fiel com a tua filha e você vai ver que Deus continuará sendo fiel contigo aleluia porque como eu posso estar errado e pedir justiça existe isso? existe esse povo aqui estavam todos destruídos por quê? porque eles viraram as costas para o Senhor mas Isaías como era um profeta bondoso foi e pediu misericórdia a Deus pelaquele povo e Deus está derramando misericórdia aqui hoje viu irmão? aleluia Deus está derramando misericórdia para ti nessa noite e para mim aleluia Deus é misericordioso e acredita irmãos que esse povo estava desse jeito e diz aqui olha transbordará na direita e na esquerda e a tua posteridade o que é posteridade? é o quê? só irmão Maria o que é a dina irmão Maria? o que é posteridade? é quem? está com medo de falar irmão? é filhos quem tem filhos aí? meus filhos são as bênçãos não vieram para calamidade mas vieram por herança Satanás quis várias vezes tirar a vida dos meus filhos olha só irmão Deus realizou um sonho que ele havia prometido quando a minha filha tinha 10 anos de idade eu já contei isso para você escute que eu vou falar aqui para você o teu sonho Deus pode ter colocado esse sonho na tua vida há 10 anos atrás mas vai ser ressuscitado aqui nessa noite e vai ser cumprido neste ano se você crer levanta tua mãe da tua glória para ele vai ser cumprido neste ano o Senhor usou aquele irmão saindo da vigília de sexta para sábado ali em Guarulhos a minha filha tinha 10 anos de idade ele me chamou e falou irmã Elita Deus me deu uma visão aqui dentro da vigília que a tua filha vai liderar o rebanho liderar é cuidar de um rebanho eu é esqueci esqueci porque eu não cria Zacarias ficou mudo porque ele não creu você quer ficar mudo ou quer acreditar quer acreditar então tu não ficarás mudo e nem esquecido dessa promessa que Deus está te fazendo aqui nessa noite eu fiquei esquecida porque eu não acreditei não é com 28 anos eles abriram esse ministério ali na igrejinha ali na rua da Vildemar da Marantz e eles me convidaram para o dia do da inauguração cheguei ali naquela igreja estava muita gente que a gente lá de fora eles me chamaram para voltar como de costume eu gosto de ficar com os olhos fechados espiritual para mim não ver defeito irmão da carne se você chegar na casa do Senhor com teus olhos espirituais você vai ver tanta coisa maravilhosa mas se você entrar na casa do Senhor ou qualquer determinado lugar com o teu olho da carne ah irmão você sai de lá estarrecido mas nessa noite eu vou dizer algo para você que ele me prometeu ele me prometeu mas Satanás olha irmãos Satanás tem uns que é o diabo tem outros que é a própria pessoa mas aquele dia foi Satanás aos 13 anos preste atenção Deus prometeu aos 10 anos e aos 13 anos Satanás levou minha filha ao suicídio para tentar o suicídio e eu não lembro nada dessa promessa mas ali no hospital de Emelino Matarazzo tinha um servo de Deus de segurança quando minha filha deu entrada lá morta aquele segurança veio marchando em minha direção e disse olha a irmã crê que Deus está segurando a mão da tua filha agora falei eu creio aleluia e de repente aquele mesmo médico que disse a tua filha não tem mais jeito ele voltou de lá coçando a cabeça e dizendo eu não sei o que está acontecendo mas a tua filha está mexendo o dedão do pé vocês ouviram bem o dedão do pé agora imagina quanto dólar eu não dei naquele hospital porque o que Deus prometeu Satanás pode vir a tua vez irmão ele pode tentar na direita e na esquerda mas o Senhor pode levantar a secretaria todo dia do inferno mas o Senhor vai cumprir na minha e na tua vida o que ele prometeu aleluia chega aqueles abençoados os irmãos de José eu vou jogar você dentro do calabouço quero ver o meu sonho realizado José começou a gritar o socorro e Deus em silêncio ele está em silêncio para algumas pessoas aqui mas fique tranquila glorifique ele alegra e sério alegra bate palma dá glória a Deus porque ele trabalha também no silêncio para que Satanás não venha saber o que ele tem preparado para mim para você que não chegou na tua mente nem no teu coração nos meus olhos o Senhor vai preparar mas tem um porém esse povo teve que se voltar a Deus eles tiveram que fazer um conserto com Deus para eles receberem tudo isso aqui ó o Criador Deus dos Exércitos eles falam olha se voltarem para mim tudo isso eu vou fazer acontecer e aconteceu porque aquele povo se humilhou eles se voltaram para Deus então do teu passado do teu pecado ele não se lembra mais mas diz o Senhor vai não pegue mais minha filha fique atento que Deus está te falando aqui aleluia se volte para Ele se agarre com Ele porque tudo que Ele está te prometendo aqui nessa noite que Satanás vira em piruleta que Ele te carregue que Ele te persiga não importa mas vai acontecer o sonho na tua vida Satanás matou a minha filha cinco dias cinco ali como morta ela fala três dias irmão três dias em coma depois ela ficou mais dois dias para recuperação e ali irmãos ela fala no testemunho dela que ela viu o corpo dela lá ela fez uma promessa Senhor Deus havia feito uma promessa para mim não foi para ela mas ela prometeu a Deus Deus se tu me der mais uma chance olha Deus está dando chance para a crente aqui ó se tu me der mais uma chance Senhor eu te prometo que eu vou te servir e naquele instante irmão ela abriu os olhos foram tirados todos os aparelhos e ela foi para casa para a glória do Senhor e voltou para Jesus e olha onde ela está irmão depois irmãos com 18 anos porque ela tinha 28 quando ela inaugurou a igreja e eu subi no altar irmão Vera eu estava bem assim ó no altar aí veio fez assim abriu o teu olho eu pensei que era um pastor ou ela tinha feito isso mas não eles estavam desse lado aqui ó foi o Espírito Santo abre os teus olhos quando abri os olhos Deus me lembrou Ele me lembrou olha o rebanho que eu prometi a tua filha aleluia com 28 anos irmãos porém com 18 anos foi se cumprir mas eu não estou profetizando 18 anos não eu estou profetizando para você ainda hoje se você crer o sonho que você tem diante dos seus filhos vai acontecer em nome de Jesus que você sonha para a tua vida vai acontecer em nome de Jesus que você sonha para o ente querido teu vai acontecer em nome de Jesus o Espírito Santo está falando para mim fale para o meu povo o que eu estou prometendo para eles é para eles porque o Senhor te chamou com uma mulherzão parada e de espírito abatido e de fora repudiada fora repudiada quantas vezes irmãos eu chegava em determinado lugar eu era desprezada humilhada até hoje tem lugar que você chega irmão parece que não tem ninguém mas o Senhor te exalta naquele lugar amém eu cheguei em determinado dia já contei aqui no banco irmãos eu tirei a chave tirei o celular botei na caixinha e me prendia na porta falei Jesus eu estava em uma campanha com uma pessoa aqui na igreja eu falei Senhor o que é isso? aí o segurança lá deu uma risada na minha cara assim e apertou o botão e eu bati o pulso e a testa no vidro porque ele travou não tinha mais nada irmãos mas o Senhor falou assim filha fique calada aí eu perguntei o nome dele irmão mas não era para entregar ele era para botar na oração porque eu vi que foi o próprio Tiago irmãos que quis me humilhar dentro daquele banco e naquele momento eu pedi o nome dele para a moça que estava lá no caixa e ela falou eu não sei porque ele é novo aqui aí ele veio em cima de mim por que a senhora quer ver o meu nome? vem para orar por você filho aleluia e o diabo caiu por terra e a vitória foi da irmã viu? se eu tivesse irmão até mesmo aquele impulso eu te pedi da bênção a irmã pedi da bênção e pedi também aquela vida então nesse momento o que o Senhor está falando para mim e para você vai acontecer em nome de Jesus pelejarão contra ti mas não vão prevalecer querem te envergonhar querem te humilhar deixe irmão deixa 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 eu te humilhar não entra em questão não e nem tem um culto em briga irmãos não entra em questão irmãos você vai ver que por esses dias Deus vai te exaltar amém mas irmão está me humilhando muito triste irmão o maior quanto mais te humilha maior será a glória de Deus na tua vida maior que Deus tem para você irmão vai valer a pena você passar por tudo isso vai valer a pena você passar por tanta perseguição por tanta calunha tantas pedradas vai valer a pena sabe por quê? porque tu vai pisar na rua de hora tua mão vai dizer pai esse foi o que vieram da grande tribulação mas venceram no meu sangue aleluia você vai vencer irmão em nome de Jesus você vai vencer minha irmã em nome de Jesus mas seja fiel com o Senhor seja fiel com Deus e ele será fiel contigo até o fim até o fim ele estará contigo quando pensares que você perdeu é que Deus te coloca lá no pote quando pensares que você está desamparada olha o Senhor te amparando quando pensares que você vai passar fome olha o Senhor mandando comida na tua casa aleluia Deus vai visitar o celeiro de irmãs aqui colocar uma inveja tão grande no teu celeiro que você disse assim nossa nunca passei por isso tenho que comprar de picado se conforme essa inveja cai por terra aqui nessa noite em nome de Jesus Deus vai te dar o dobro pra você ajudar alguém aleluia eu vim conversando com a minha mãe algo cheguei na casa dessa irmã que foi fazer visita Deus usou a pessoa lá pra confirmar irmãos então eu sei quem está falando comigo você sabe quem está falando contigo? ou chegar lá fora alguém dizer assim é o contrário de tudo isso aqui você vai acreditar que Deus falou quem é aquele pessoal que falou lá fora que Deus eita eu também ele prometeu pra mim e pra você aqui nessa noite ser fiel com ele que custe a tua cabeça no prato que custe o teu emprego irmã mas seja fiel ao Senhor aleluia que custe a tua saúde mas seja fiel ao Senhor fale a verdade como João João irmão não tem aqui até mesmo milagres que ele fez mas ele foi chamado profeta do amor profeta que falava a verdade aleluia não tinha medo de falar a verdade então Deus está libertando você aqui nessa noite Deus está te dando uma nova oportunidade pra você continuar sendo fiel com ele aleluia quem quer as bênçãos do Senhor quem quer as bênçãos esse povo aqui tem que se voltar para Deus e tudo isso Deus deu pra eles ó porque o Senhor é o teu criador é o marido olha irmão Deus é marido das viúvas Deus cuida das viúvas dos órfãos eu sou prova disso minha mãe é prova disso o meu pai quando dormiu no Senhor o meu irmão ficou com nove meses minha mãe não tinha uma cama pra dormir e foram tirados tudo de nós mas hoje o que Deus prometeu é o meu pai ele fez pronta o meu pai cumpriu na vida da minha mãe e na nossa vida hoje eu tenho uma cama boa pra dormir ela não tinha mais nada mas o Senhor olhou pra viúva cuida da viúva se você estiver sentindo viúva mesmo com o marido ou separado Deus cuidará de você até o fim seja fiel com ele porque nada vai te faltar aleluia seja fiel o filho com Deus e Deus será fiel contigo até mesmo em lutas e perseguições ele será contigo eu conheço pessoas irmãos que não trabalham mas veste bem come bem olha é uma maravilha é dizimista eu conheço você conhece alguém assim você conhece então é isso que Deus está preparando pra você porque o Senhor te chamou como mulheres amparadas e o Espírito abatido você não vai sair daqui abatido você vai ter que crer ou você crer ou você crer nessa palavra aqui porque se você sair daqui pra fora falar ai meu Deus será que Deus vai pronto acabou acabou porque esse povo aqui acreditou o povo vai estender nas tendas Deus vai dar a tenda maior Deus vai ampliar a tenda eita Deus falei pro Senhor que eu quero um carro grande pra fazer visita batismo viajar fazer a obra do Senhor e esse é meu sonho também e Deus vai concretizar esse sonho que Ele está me prometendo aqui vai ampliar a tenda então quer dizer que um ninho vai ficar pra outro e Deus vai dar outro maior pra nós evangelizar e fazer a obra do Senhor quem quer fazer a obra do Senhor? de carro? ou a pé ou irmãos faz pra Jesus aí que você pode fazer faça porque terá uma grande recompensa ou irmão mas eu não tenho tom de empregador mas você pode pegar um folhetinho e falar assim ó Jesus te ama irmão você não sabe o bem que você está fazendo pra alguém você não sabe o bem que Deus vai fazer por você também tinha um homem sexual aqui na esquina o pai da Samira deu uma bronca nela mas eu falei não deixa ela deixa ela evangelizar ela põe a cabeça fora Jesus te ama ele brigada tinha três agora só tem um para a glória do Senhor eu creio que Deus tirou eles dessa esquina é um louco que está aqui esse também vai ser liberto e salvo em nome de Jesus então fala Jesus te ama porque ele vai dizer assim eu sou tão pecador Jesus me ama ele ama o pecador mas não ama o pecado irmãos as suas pecados o Senhor acorrece mas a tua alma ele engrandece aleluia quem crê assim quem crê glória que que